Causos Espíritas Olá, e vamos a mais um Causo Espírita. O causo de hoje fala de bicorporeidade, que é aquela capacidade do médium de estar em dois lugares ao mesmo tempo, um com o corpo físico e no outro de maneira mais fluídica, digamos assim. À época, eu trabalhava com os moradores de situação de rua, lá na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Então, aos sábados de manhã é onde tinha o maior movimento. Então, por volta das seis horas, nós já estávamos por lá, fazendo a limpeza, preparando o ambiente para recebê-los. Só que teve um sábado que eu não pude ir, porque eu tinha que ir trabalhar no meu trabalho amoedado e não pude comparecer. Aí, eu acordei de manhã, fiz uma prece e fiz uma vibração especial para os trabalhos lá do Anitta Brisa, para os moradores de rua, para que tudo corresse bem, para que tudo fosse de forma harmoniosa naquele sábado. E segui para o meu trabalho. Acontece que o pessoal já estava lá trabalhando, fazendo a limpeza, preparando tudo. E, num dado momento, um dos trabalhadores me viu com a vassoura na mão, varrendo e assoviando, lá no canto do ambiente onde nós iríamos receber esses moradores em situação de rua. Aí, ele foi até lá para me cumprimentar, mas não me encontrou. Aí, ele até perguntou para as pessoas, Ué, cadê o Flávio? Ele estava aqui agora? Eu falei, não, ele não vem hoje. Não, acabei de vê-lo aqui, varrendo e assoviando. Aí, as pessoas comentaram, ele avisou que não viria hoje, porque ele tinha que trabalhar. Então, hoje ele não compareceu. Ou seja, as minhas vibrações me transportaram até esse trabalho lá no 3 de outubro também. De certa forma, eu acabei ajudando a harmonizar e higienizar o ambiente que ia recebesse os nossos irmãos de rua também, né?